Mas que é um assunto que vai entrar no debate lá dentro da Câmara dos Deputados hoje, que é a volta ali para a CCJ da questão envolvendo a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão. Há ali nos bastidores, a gente da imprensa inclusive está noticiando sobre a possibilidade de alguns partidos, principalmente ali União Brasil, orientarem pela derrubada da prisão preventiva. Qual é a avaliação do senhor? Como é que está o termômetro ali dentro da Câmara dos Deputados com relação a esse tema? Veja bem, o nosso partido PL vai definir, estamos conversando, eu, Coronel Meira, deputado federal eleito e que defendo a independência do parlamentar, nós temos que respeitar o voto, eu só estou aqui na Câmara Federal graças ao voto, 78.941 votos dos Fernando Canas, voto de opinião, voto de opinião, pode puxar aí na eleitoral e veja quanto eu recebi de recurso. Então o que a gente coloca é exatamente um fragrante, está certo? De obstrução da justiça. Então eu voto exatamente por não obedecer, porque hoje é ele, está certo? Amanhã pode ser eu, pode ser outro deputado, né? Acabou, ele quer mandar, Daniel Silveira está preso. A culpa da justiça não, foi a culpa da própria Câmara Federal que não apoiou, está certo? Daniel Silveira. Quem prendeu Daniel Silveira foram os deputados federais que votaram, certo? Abrindo mão das nossas prerrogativas. Então vamos primeiro resolver, o meu voto seria voto sim e colocar depois, que vinha para casa, aí a gente resolve, nós é que vamos resolver os deputados federais. Se ele continua ou não deputado federal. Deputado, então o senhor votaria sim pela soltura de Chiquinho-Brasão, é isso? Exatamente isso. Exatamente. 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 Obrigado.